Olá, eu sou a Caroline e esta é a minha história. Um dia eu recebi uma mensagem da minha mãe enquanto estava na aula. Acabei lendo as minhas notificações mesmo, em vez de abrir a mensagem toda. Dizia assim, Tom saiu, vem agora. Tom é o meu pai. Fiquei chocada. Esta mensagem não era pra mim, óbvio. Meu coração ia explodir enquanto eu ficava pensando no que podia estar acontecendo. Minha mãe estava tendo um caso? Escrevi de volta perguntando a minha mãe sobre a mensagem, mas ela já havia excluído do WhatsApp. E ela me disse que era apenas um erro. Ela estava sendo tão estranha, eu sabia que ela estava traindo meu pai. Eu estava tão revoltada que mal conseguia respirar. Eu disse à professora que não me sentia bem e saí da aula. Então eu voltei pra casa, determinada a descobrir o que estava acontecendo. Eu me escondi em alguns arbustos perto da minha casa, onde pude ver a entrada da garagem. Eu tinha a câmera pronta. Eu não tinha ideia do que faria quando descobrisse quem era o homem misterioso da minha mãe. Como eu poderia dizer pro meu pai? Ele ficaria bem arrasado. Especialmente desde que as coisas estavam indo tão bem pra ele recentemente. Ele tinha acabado de obter uma grande promoção no trabalho. E estava andando por aí assobiando. Ele estava tão feliz. E o que eu diria pra minha mãe? Eu queria gritar com ela. Finalmente um SUV que eu já tinha visto em algum lugar, estacionou do outro lado da rua, a várias casas de distância. Isso me confundiu ainda mais. Como eu conheço esse carro? Então o motorista saiu. Foi meu tio, Jim. Se eu pensava que eu estava com raiva antes, não era nada comparado agora. Como minha mãe podia trair meu pai com o irmão dele? Tentei pensar nas festas de família que a gente teve. Minha mãe e meu tio, Jim, pareciam amistosos demais? Eles já tinham fugido juntos? Eu não conseguia lembrar. Meu pai ficaria tão furioso. Ele pode até não acreditar. Eu mal acreditava em mim mesma. Mas que outra explicação havia para a mensagem da minha mãe? E para o meu tio estacionar tão longe como se ele não quisesse ser visto? Comecei tirando fotos do tio Jim andando até a casa. Eu gostaria de ter capturado a mensagem da minha mãe para mim. Já que ele estava lá dentro, eu não sabia mais o que fazer. Eu queria tirar mais fotos pela janela, mas tinha medo de ouvir algo que eu definitivamente não queria ouvir. Finalmente, reuni minha coragem e fui até a janela olhando com cuidado. Minha mãe estava derramando champanhe nas taças e ela entregou uma para o Jim. Meus olhos se encheram de lágrimas quando percebi que não estava errada. Minha mãe estava envolvida romanticamente com o tio Jim. Eu tirei algumas fotos e corri de volta para os arbustos. Comecei a ensaiar meu discurso para minha mãe, mas não consegui mais do que... Como você pôde? Tentei ensaiar meu discurso para o meu pai. Eu tenho más notícias sobre a mamãe. Eu não queria ser a única a dizer a ele, mas ele precisava saber. Eu estava quase chorando de raiva enquanto me perguntava o que aconteceria com a nossa família agora. Ele e mamãe iriam se divorciar? Com quem eu moraria? Eu esperava com meu pai, porque eu nunca seria capaz de confiar na minha mãe de novo. Mas e se minha mãe me odiasse por contar a ele? Eu estava brava com ela, mas eu não queria que ela parasse de me amar. Talvez eu não devesse dizer nada e tentar fazer com que meu pai descobrisse sozinho. Quando meu pai chegou em casa, eu estava em pânico. O tio Dinho ainda não tinha saído. Eu não podia deixar meu pai cair de paraquedas nessa situação. Ele precisava estar preparado. Eu corri para a varanda da frente assim que ele estava colocando a chave na porta. Eu tinha meu telefone pronto para que eu pudesse mostrar a ele as fotos. Ele ficou surpreso ao me ver. Ei, Carol, ele disse, virando a chave e abrindo a porta. Eu não sabia que você estava aqui fora. Não entra, eu disse, tentando agarrar seu braço enquanto ele entrava. Eu tenho que te dizer. Mas então minha mãe, meu tio e um monte de amigos do meu pai gritaram surpresa. Eles estavam na cozinha ao lado de um enorme bolo segurando taças de champanhe. Tio Dinho entregou uma para o meu pai, dando-lhe um tapa no ombro. Parabéns pela promoção, mano, disse meu tio. Meu pai parecia chocado, mas não tão chocado quanto eu. Esta tinha sido uma festa surpresa para o meu pai o tempo todo. E se eu tivesse prestado atenção em todos os carros estacionados na rua, eu teria visto que muitos deles pertenciam a amigos da família. Meu pai estava andando por aí, agradecendo e abraçando todo mundo, e eu apenas fiquei lá, me sentindo tão estúpida. Minha mãe me viu e disse, Caroline, eu não esperava você em casa ainda. Eu pensei que você tivesse prática depois da escola. Meu rosto ficou quente. Eu não queria contar a ela o que eu pensava. Sim, hmm, cancelaram. Eu não sabia que você estava dando uma festa para o papai. Sim, estamos muito orgulhosos dele, minha mãe disse, beijando meu pai. Fiquei tão aliviada com a visão familiar dos meus pais no amor. Bem, venha, Caroline, e pegue um pedaço de bolo. Então foi assim que aprendi a não tirar conclusões precipitadas. E ter o cuidado de não enfiar o nariz onde ele não pertence. Você já teve um mal-entendido embaraçoso? Ou fez julgamento sobre alguém antes de entender a situação? Compartilhe sua história na seção de comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever.